Estamos de volta com noticidade para falar que o governo de São Paulo anunciou hoje que a campanha de vacinação contra a gripe começa nesse fim de semana, ela foi adiantada. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Luiz Negrelli. Luiz, muito boa noite, explica para a gente como é que vai funcionar. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Pois é, o governo anunciou então uma antecipação no calendário de imunização contra a gripe. A previsão do governo era iniciar no dia 4 de abril, mas como o Instituto Butantan já entregou as doses da vacina, o governo anunciou então que a partir de domingo agora, que foi chamado pelo governo como o Domingão da Vacinação, os idosos acima de 80 anos já vão poder receber a vacina contra o vírus influenza, junto com a vacina contra a Covid-19. Essa vacina contra o vírus da gripe é uma vacina trivalente, ou seja, ela é composta por três vírus, o vírus H1N2, H1N1, aliás, a cepa B do vírus influenza e o H3N2, que é aquele vírus que causou um surto no final do ano passado. E essa imunização vai seguir um calendário, dividido por algumas etapas, seguindo uma divisão por públicos. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, falou hoje sobre essa divisão e a gente vai acompanhar agora como que fica. No dia 27 de março, o calendário contra a gripe, ele inicia com as pessoas acima de 80 anos. No dia 4 de abril, idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. No dia 2 de maio, crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e puérperas. No dia 9 de maio, indígenas, quilombolas, professores, pessoas com deficiências e pessoas com comorbidades. E 16 de maio, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores de transporte público coletivo, rodoviário de passageiros urbanos de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sobre medida sócio-educativa. Então, muito importante a população ficar alerta, né, Leandro? Porque agora a gente está chegando nessa época de um período um pouquinho mais frio em que aumentam os casos de doenças respiratórias, né? Então, é importante se imunizar contra a gripe também. Exatamente, Luiz, lembrando que a antecipação da vacina contra a gripe. Obrigado pelas suas informações, Luiz.